Moço Te peço por favor Preste atenção no que eu vou te dizer Conhece o país da fome e da hipocrisia Consegue ver a luz do dia nessa escuridão Olhe as nossas crianças, consegue ver esperança E o nosso futuro, como será? Sei que você acha tudo engraçado Mas não acho graça no seu sarro Foda-se sua opinião Sei que já te deram recado Nós, aldopaxas, também temos nossos aliados É só você prestar mais atenção Moço com doce no bolso Fazendo fumaça com doblão na mão Passando a bola pro lado Pro seu aliado Do cuisquitinho no chão Também tem na roda as menina Que com a sua alegria Ajuda a aguentar Então cuida do seu moço Nós viemos se assombrar Ajuda a aguentar Ajuda a aguentar Que com a sua alegria Vou o meu sacerdote E talvez Ou a sua alegria Ajuda a aguentar E talvez Ajuda a aguentar Ajuda a aguentar Bem Donde Lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal